Música E aí galera, beleza? Kool aqui pra mais um vídeo E hoje galera, nós estamos aqui para mais um episódio Da nossa incrível série de Terra dos Dinossauros Meu queridão, eu sei que vocês gostam muito Então meu Deus do céu Resolveram fazer algazarra aqui Olha o que esses meninos, olha o outro Olha lá, olha lá Cadamero, cadamero, cadamero Não, 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 não Ah, mano, meu carro O helicóptero explodiu Ah, Johnny, o Johnny tá favelando o negócio, gente Olha só, pra quem não viu meus queridos No último episódio, a gente fez um helicóptero Justamente o que o Johnny acabou de explodir Só que eu acho que dá pra arrumar ainda, tá? Então faz o seguinte, passa aí no card Que é muito importante vocês verem Como é que a gente fez e tudo tal Porque a gente tentou resgatar um Tiranossauro Rex, meu queridão Não foi nem a Rex, nem o Rex Mas a gente... Conta uma coisa que você vai dizer muito importante Sim, diga Você não vai atrapalhar de carro, atrapalhar de barco Eu, Johnny, maravilhoso, lindo Pode falar aí Gente, é o seguinte Quero a votação de vocês pra falar Que o Alexei vai ter um jantar romântico Com a Matilda Sofrida Então, se vocês querem um jantar romântico Digita um aí que eu irei providenciar, tá bom, meu queridão? É engraçado que essas coisas eu fico sabendo Eu sou o último a saber, né, velho? É engraçado Porque se você for o primeiro, você não vai gostar de saber Obviamente, né? Exatamente Gente, ó Pra quem não tá entendendo Mas não sabe o que tá acontecendo O Alexei, ele casou com a Matilda Sofrida, né? Que é nossa lhama linda de bonita, maravilhosa Que é uma deusa, velho Essa aqui é a Matilda Pra quem não sabe Eu prendi ela O Alexei, a Matilda está triste Porque você não está dando atenção pra ela Ok, uma coisa que eu sempre tive dúvida Por que o nome dela é Matilda Sofrida? Ah, Sofrida eu já expliquei 500 vezes Não vou explicar do nome não A galera sabe Ela sofreu muita vida, basicamente, né? Então, gente Ela está aqui dentro Presa, presa, presa Entendeu? Porque senão ela vai embora, Alexei Que ela está muito triste com você Agora nós temos uma coisa Muito... Ele cagou pra Matilda Olha isso Olha isso Ele está cagando pra ela Agora nós temos o desenho do dia Gente, estamos com um problema seríssimo aqui No qual nós não conseguimos colocar o desenho O que acontece Eu sei que o desenho é esse aí Que vai estar passando aí agora pra vocês Eu preciso que o Johnny me lembre o nome do inscrito Porque a gente não está conseguindo colocar ali É Eric É Eric, também é Eric Caramba, tem tanto Eric, gente Tem muito Eric mandando desenho Então, Eric Manda esse desenho aí No qual tem o casamento da Matilda E também do Alexei Você viu aí? Oh, meu Deus Cagouca, beijinho É tapete A galera, nossa A galera, meu Deus do céu Eles são fulminantes Em cima do Alexei e a Matilda Só que, ó Alexei, ele quer se separar, gente Alexei, ele está querendo Não é, Alexei? Você está querendo o divórcio? Faz tempo, né? Antes de casar Ele já pensava no divórcio Antes do divórcio Vai ter um jantar romântico Não, eu sou útil Eu sou bem engraçado Alexei, vamos fazer o seguinte Então, ó Se você tiver esse jantar romântico com ela A gente prepara o divórcio Fechou? Galera, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo O Cu prometeu A gente prepara o divórcio Assim que você É... Ter esse jantar romântico com ela Só que daí você vai... Não, não, mas espera Esse prepara É oficial Ou só vai tentar? É oficial A gente vai preparar o divórcio Pra acabar, né? Pra encerrar tudo O divórcio é pra terminar o relacionamento A gente vai preparar ele Ah, eu vou... Eu vou aceitar essa Mas vocês ouviram, gente Ele falou que vai preparar, hein? Isso é de prova, né? Então tá Então Alex, você aceitou Então o preparamento Só que você sabe, né? Que às vezes o preparo de uma festa Pode durar duas semanas Ou um mês Ou um ano, entendeu? Então os prepara... O que que tá acontecendo? Galera, sabe... O que tá no cu? O tamanho do tubarão? Você viu o Megalodon? Gente, o Megalodon Ele não para de crescer Eu acho, Johnny Que a gente vai ter que transportar O nosso Mosasaurus, entendeu? Pra outro lugar Porque esse aquário Tá começando a ficar pequeno pra ele, velho Tá começando a ficar bem pequeno Eu queria fazer meio que um aquário Dentro da água, entendeu? Tipo assim... Ô Sherlock Holmes Olha lá, ô Sherlock Holmes O aquário não É tipo, o aquário já está aqui Aquário dentro da terra Eu vou abrir isso aqui pro... Mas é pra fazer o aquário dentro da... Gente, aquário é alguma coisa Tipo um recipiente Que tem água dentro, entendeu? É isso Um aquário dentro da água Se encaixaria também Mas o que eu quis dizer, galera? Eu quis dizer basicamente Que a gente queria fazer Meu que o visor O lugar onde as pessoas podem descer E ver o Megalodon Embaixo da água Assim como o Mosasaurus também, né? Eu vou tentar fazer Alguma coisa parecida Vamos ver se vai dar certo Olha aqui, como vai passar Olha lá, gente Olha lá, o Alex Ele vai... O Alex, se você destruiu o helicóptero Eu vou quebrar só Olha lá Vai, como sobe aí na garupa Deus me liga Eita Aaaaaah E aquela regrinha de sangue Então, vamos do carro Então Ah, mano Ó, vamos lá, meus queridos Para o título de hoje, velho Eu vi que o nosso querido ligeirinho Está muito sozinho, velho Então a gente vai precisar Ver aí alguma forma De deixar ele mais contente Mais feliz E acompanhado Eu não vou colocar ninguém Com a venenosa Porque a venenosa é uma assassina Ela matou o venenoso, velho Que foi o dinossaurinho lá O outro dilofossauros Que a gente colocou Mas nós temos aqui agora Uma fêma ali Fêma ali Que é fêmea Fêmea Quase não sai Fêma ali Ou imagina uma batalha Daquela venenosa com o T-Rex Deus me livre Não vou colocar A venenosa, ela larga o mundo Ela cracha tudo, meu queridão Ela é tão poderosa Que ela cracha tudo Então, ó Nós temos aqui agora O outro vai me matar Nós temos aqui agora Um ovo de dinossauro De Velociraptor Uma fêmea Eu quero colocar lá dentro Justamente para começar A gerar uma família Então, tipo assim Vamos ter que esperar Essa Velociraptor crescer Né, velho Que é bem Essa Velociraptor O que você quer, velho? Devolve, Alexei Devolve, Alexei Tchau Não, não Ah, meu barco, velho Devolve, Alexei Oh, o Kohl agora está pilantra Usando a garrafa gigante toda hora Eu posso, eu posso Ah, é, né, Kohl? Eu voto em um barra clear no Kohl Eu também voto Eu também voto agora Barra clear Kohl Ah, se a galera achar Que tem que dar barra clear Mas ninguém acha, né, gente? Galera, todo mundo vota barra clear Eu acho que aí tem que tomar barra clear vocês dois Vocês não calam a boca Mas não tem nada já Lógico que tem Vocês têm sim Ah, na verdade, vocês só anotei Mas é a Gravit Gun Olha só, gente Para quem não conhece Esse aqui é o nosso Velociraptor ligeirinho Ele foi o nosso primeiro dinossauro, mano Eu estou muito contente com ele Porque ele está crescendo insensantemente Cuidado, Vildjona Ele vai atacar você Ele vai atacar o negócio Você vai ficar louco Então, o que acontece, meus queridos? Eu acho que ele está muito sozinho Ele pode acabar ficando triste Ele sempre fica aqui brincando Com esse negócio aqui Mas eu acho que ele precisa de companhia, né? Então, eu fiz aqui, né? A gente pegou lá o CDzinho Fez todo o processo Para a gente aqui trazer a vida Uma Velociraptor fêmea, galera É justamente isso que eu quero fazer, mano Então, é isso mesmo O que a gente vai colocar aqui Eu quero que já de início Vocês deem um nome Para essa Velociraptor, né? Deixa eu vir aqui, ó Um, dois, três e... Olha que bonitinha Olha que bonitinha, gente Olha, ela está brava? Vamos lá Aqui tem todas as informações sobre ela Ela está linda de maravilhosa Aqui, ô Johnny Você tem certeza, né? Que não dá nada Que, tipo, ele não vai atacar a bebezinha O Ligeirinho só vai esperar ela crescer E eles vão fazer uma família Entendi, entendi Então, vamos lá Para o que interessa Alexei, você vai acertar os dinossauros, Alexei Vaza Pronto, eu já peguei Ah, mano, roubaram, velho Peguei mesmo o helicóptero Porque eu sou desses Olha só, meus queridos Lógico que está Está aqui comigo? Está comigo Poxa, bugou? Bugou não, está aqui comigo Não tem como bugar Está comigo aqui na minha mão? Johnny, se eu descobrir que você está usando Game Mods na série Eu vou quebrar essa cara Não, sério, eu peguei do chão agora, Alexei Eu não peguei ali? Eu vou deixar, eu vi Conta de prova Já não sei que ele está me trollando e fez outro Você fez outro? Está me trollando? Não sei Não, meu Beto É só bater para o teu, para ele ficar Ah, filho da mãe Então, gente Você já virou desenho Você já virou todas as coisas Eu preciso mostrar para vocês Tem o nosso dinossauro aqui Que eu não lembro Caraca, ele cresceu Eu esqueci Ele cresceu para caramba Estegossauros O que foi? Deus que... Não está acontecendo nada Ah, está me zoando Está bugado Gente, nosso Estegossauros está ficando grandalhão, mano Que bonitinho Ô, Johnny Oi Vamos lá Eu preciso que você me ajude Ai, caramba Cadê ele? Eu não consigo pegar ele, meu irmão Cadê tu, Cole? Cadê tu? Eu estou na jaula do Estegossauros Não dá para pegar ele, velho Ferrou Ele é pesado? Ele é muito pesado Ferrou, mano Ô, Johnny Desculpa Pode parar com isso aí, viu Ó, a gente vai ter que tentar dar um jeito de arrastar ele, velho Porque a gente vai ter que levar ele para essa jaula dos herbívoros Me dá a Graft Gun, dá a Graft Gun, dá a Graft Gun, dá a Graft Gun Cadê tu, cadê tu? Ó, pega Aí Ah, eu também quero, Cole Não, você não Porque você faz muita bagunça com a Graft Gun Ah, idiota Johnny, tenta pegar aí, tá, meu querido Porque, ó Esse daqui é a nossa jaula para os dinossauros herbívoros, galera É basicamente aqui que eu coloco todos os dinossauros que não comem carne Porque se eu colocar um T-Rex junto Vai ser que nem a Stanzinha Que era a nossa antiga dinossauro É por isso que se chama herbívoros, né Porque ele come o que? Herbis? Não, porque eles comem planta, né Você é burra, né Johnny, cadê? Ah, fugiu, Cole O macho, Johnny Onde é que foi parar? O Alexei está fazendo aqui O Alexei está muito bugado Alexei, Alexei Me dá aquele chicote, por favor Tá, eu estou bugado Johnny, ferrou O que ele fez? Nossa, o nosso outro braquiosauros fugiu, mano Eu não estou vendo ele Fugiu nada Ele deve sair Ou ele morreu Não, não tem como ele morrer, tá ligado Tipo, tem coisa aqui pra ele O problema é o seguinte Não é possível, mano Que ele tenha fugido, velho Soltar, ativar as cercas Não, eu não ativei Pra não dar choque nos dinossauros Deve ser por isso Não deve ser bugado, então Ah, mano Eu não acredito Que a gente vai ter que ir atrás dele também, velho Abre a porta aqui, mariquinha Eu não abro, não Vai, Johnny Passe Vem Vem Boa, meu queridão Agora eu gostei Agora eu gostei Olha só Temos aqui agora Dinossauros e herbívoros Eu só estou triste, Johnny Vem cá, dinossauro Aí Johnny fala que eu sou um dinossauro Ah, você não colocou Você é burro Eu coloquei o quê? O outro Brachiosaurus era do outro mod? Não, era do mesmo mod Não, a gente precisa colocar o feeder aqui Pra esse aqui, ó Ah, então coloca aí, Johnny Ó Esse daqui, gente É o problema Porque essa aqui é a fêmea Deixa eu pegar aqui No negócio tudo certinho, ó Que a gente tem aqui todas as informações Pô, ele come fruta mesmo, né? É, age, ranger Tem uma parte de coisa Ele come fruta, se eu não me engano Ele é herbívoro mesmo Eu não sei se ele come fruta Mas eu sei que ele é herbívoro Vê aí se ele come É, não está comendo, velho Vamos ter que ver Clica no livro dele Clica no livro com ele Deixa eu ver Ah, não aparecem as informações dele, Johnny Ah, é porque ele é selvagem Ah, selvagem não aparece Meu queridão Complicou a situação, ó Mas vamos deixar ele aí Vamos deixar tudo certinho Porque agora a gente está gerando aqui A nossa jaula de herbívoros, galera O único problema É que o nosso brachiosauros fugiu E nós temos aí dois T-Rex Que escaparam Olha, Alexei Vamos atrás de um T-Rex Que tinha ali? Bora, Cu Mano, Cu Vamos lá pra ele aqui Sobe aí, galera Sobe aí, galera Cadê, 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 cadê o helicóptero? Espera Eu já peguei o meu aqui Tá nem vendo Cu Espera, espera, gente Espera, gente Vem, 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 vem Espera aí, Cu Calma, Cu Deixa eu ir Olha, vai sair sem a gente Vem logo, rápido Foi, Alexei Uhul Ih, foi na porta de trás Simbora, meus queridão Vá, simbora, Carliça Leva a gente lá Olha, Cu Tá indo nessa direção mesmo, Cu Vai, atrás da montanha Olha, Cu Olha lá, anda logo Anda, Lê Aí, aí, aí Embaixo Tem balinho Ali, eu tô medo Ali, do lado Para, Johnny Seu maluco Ah, Johnny é burro, mano Ah, vocês são mal retardados Olha o que vocês fizeram A gente perdeu o helicóptero Eu peguei, eu peguei, eu peguei Pegou bosta, travou tudo Peguei no ar, eu peguei no ar Nossa, Johnny Pra que você vai fazer isso Travou tudo Tá, Johnny é muito burro, velho Foi, foi ou não, Cu Eu juro Cagou o rolê Foi você sim Sai daí, Alexei Que dirige ao Cu Que pilota Vai lá, Cu Vambora, vambora Vambora Vamos lá de novo Mais uma vez Não clica nessa bosta Eu vou matar você Ah, Johnny Olha lá, Alexei É o Alexei batendo aí Não fui eu, não Para de graça Vai aí, Cu Vai pro lado Direita, direita Aí, vai, vai, vai Vai ali em cima Vai, embaixo, embaixo Caraca, meu irmão Pera, pera, pera Que eu vou descer Pera aí que eu vou descer Eita Bora, Cu Bora, meu irmão Bora, meu irmão Bora, meu irmão Que grava Gente, esse aqui Foi o nosso T-Rex antigo Que ele fugiu Ele acabou ficando selvagem Porque a gente pensou Que ele havia morrido Porém, ele estava Vivinho da Silva E ele veio pra cá Pode ver que ele está Bem do nosso lado Que isso, Alexei Fazendo drift Socorro Mano Vai, eu só me aqui De dar carona, vai Bora, 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 Alexei Bora, bora Ele vai matar nós Ferrou Olha lá, olha lá Eita, Berg O Alexei é muito barbeiro Eita, meu irmão Eita, meu irmão Eita, meu irmão Ele vai subir a montanha Eu não sei Eu sei que ele não pode Subir lá pro lado Dos dinossauros Não, senão a gente Está ferrado, mano Não consegue subir Ele vai matar Nosso dinossauro, mano Se ele subir aqui O que é que foi, Johnny? O Megalundu Está invadindo a gelo Do Mosasaurus Ah, você está brincando Nossa, a gente tinha Tanto problema Que, meu Deus do céu Mano, o Col Será que dá pra levar ele Dentro do helicóptero Com a Garbett Gun? Não dá Não dá Não dá nem pra pegar Ele com a Garbett Gun Eu só consegui dar esse impacto nele É a mesma coisa que eu vou fazer Com essa lema aqui, ó Um, dois, três e... Aí, ó Aí você está vendo, né? A gente ficou com quase as lemas Não aconteceu nada Ela está vivinha Da cima aqui, Zobest Pior que a matida É a deusa das lemas Ela vai ferrar com a minha vida Ai, meu Deus Eita, meu Eu põe junto Salvei Ah, me salvou, sim Beleza Muito bom, velho Muito bom Mas olha só, meus queridos Hoje a gente fez aqui A nossa família de Velociraptor Mano, eu estou muito contente Estou muito feliz Porque agora O nosso ligeirinho Não vai mais ficar sozinho, velho Eu estou pensando até De dar uma aumentada na jala dele Porque agora é dois, né? Então, tipo É uma família Que vai ser gerada e tal Então a gente precisa Dar uma aumentada naquela jala dele Vamos ver se vai ser possível E eu não pretendo Fazer aí a família Da Venenosa Porque a Venenosa Ela é venenosa mesmo Ela mata Quem estiver no caminho dela, gente Então é uma situação Ela matou o marido Ela matou o marido Ela matou o próprio marido, meu queridão Não entendi porquê Mas ela matou Então, gente Comenta aí já o nome Para a nossa incrível Velociraptor Aproveita E comenta o nome Do nosso dinossauro Qual é o nome daquele dinossauro? É o... Dinossauro Eu preciso ver o nome dele Esse aqui, ó Estegossauros É isso? Estegossauro Exatamente, gente Já deu o nome para os dois Que é muito importante Para eu saber, assim Qual o nome que vocês querem para ele Tá bom? Mas é isso, meus queridões Este vídeo é ficando por aqui Espero de verdade Que todos vocês sejam gostaram Quem gostou Deixa o like Porque é muito importante Tá bom? Muito importante você deixar o like Porque eu sei que vocês gostam nascer Tá certo? Tá chegando o fim Porque tá vindo série nova por aí Muitas coisas novas Muitas ideias magníficas Assim, qual faró Eu estou pensando em trazer pra vocês Tá bom? Mas aliás, meus queridos Eu estou indo para a tumba Ou faraó Voltar para a tumba Valeu, falou E eu Fui Tchau!